Música Ela só é lá A linha do mar Ela só é lá Faz meu mundo girar Quando me lembro do sorriso em teu rosto Meus pensamentos querem te encontrar Naquela noitinha você a voar Refletindo o mar No nosso conjunto das estrelas É teu olhar que vem iluminar Mas só não é o meu desejo Usa esse tempo pra te conquistar Mas ali na areia Há um luar e as estrelas Meus pensamentos bons E valem Música Meus pensamentos querem te encontrar 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 Música 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 Em outra direção Pois não há sozinho Não há solução Leve a esperança Pra quem até está Busca a confiança Em primeiro lugar 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 A CIDADE NO BRASIL